Fala galera, aqui quem fala é o Daniel e sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Croft. Você sabia que a Lara Croft já teve seu próprio champanhe? Em 1998, Tomb Raider estava no auge de seu sucesso e Lara já estampava vários produtos de merchandising, desde camisetas, relógios até cuecas e gravatas. E no Natal daquele ano, para celebrar o lançamento de Tomb Raider 3, teve uma edição especial de Moet e Chandon, feito pela Brute Imperial. Pouco se sabe a respeito deste produto, mas ao que tudo indica, era apenas um item especial para os funcionários da Eidos e da Corey Design, já que no rótulo dizia Eidos e Corey celebram o lançamento de Tomb Raider 3, Adventures of Lara Croft. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Infelizmente, esse produto não é encontrado para venda, mas se fosse, seria caríssimo. E você, já sabia dessa? Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você saber sempre quando tem vídeo novo e o Minuto Croft vai ficando por aqui. Um Feliz Natal a todos. Tchau!